Como desinstalar o Samsung TV Plus da minha Smart TV Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo você vai aprender como desinstalar o aplicativo Samsung TV Plus da tua Smart TV Então se você não usa o serviço e quer desinstalar, você vai aprender dois métodos O primeiro é um pouco mais complexo e você vai precisar apagar os canais Já no segundo eu mostro para vocês uma forma mais fácil de você apagar o aplicativo de uma vez por todas Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Então pessoal, para você desinstalar o Samsung TV Plus da sua Smart TV Vou mostrar para vocês o passo a passo completo com dois métodos O primeiro é quando você abre o aplicativo, arrasta para baixo e você não tem a opção de remover O que é possível fazer neste caso é apagar os canais Isso porque no Samsung TV Plus quando você navega entre os canais abertos Você também acessa os canais do aplicativo Então não necessariamente você precisa abrir o aplicativo para poder acessar esses canais Então a solução para você apagar os canais do Samsung TV Plus é bem simples Aqui no seu controle você aperta o menuzinho da casinha E aqui basicamente você vai até o aplicativo Samsung TV Plus Clicou ele já aparece os canais recomendados aqui Você vai clicar aqui na opção lista de canais Então você vem, clica aqui em lista de canais Ele vai abrir agora aqui então o Samsung TV Plus Aqui ele vai listar para você todos os canais da sua Smart TV E você vai clicar na segunda opção Para ele apenas listar os canais do Samsung TV Plus Para fazer isso, aqui no seu controle você clica para o lado E aí você vai clicar nessa segunda opção aqui embaixo Samsung TV Plus Clicou, agora ele vai listar exatamente todos os canais que você tem aqui do seu Samsung TV Plus E aí o que você vai fazer? Vai ir lá em cima Até a última opção lá em cima E aí você clica na opção editar canais Aqui então pessoal é super simples Tudo que você precisa fazer é selecionar os canais que você deseja apagar Você também pode selecionar todos os canais Marcando a caixinha ali em cima Clicou ele seleciona todos e você pode apagar todos de uma única vez Então vou selecionar aqui os canais que eu desejo apagar Então já selecionei aqui alguns canais, agora é super simples Neste menu aqui ó, você vai vir E aí você tem a opção bloquear, excluir ou sair Você clica na opção excluir Clicou, ele automaticamente então já apaga todos esses canais Então olha só que eles já ficam com o nome apagados E aqueles que estão com o nome em preto São os canais que ficaram na nossa Smart TV Então basicamente essa é a primeira forma que nós temos Para poder apagar o Samsung TV Plus E você pode apagar os canais E com isso você não vai mais ser incomodado pelo aplicativo A segunda forma que você tem é apagando o app Para fazer isso é só apertar o botãozinho aqui do meio Da casinha Vai até o Samsung TV Plus Aqui usando o controle você clica para baixo E então você vai clicar na opção remover Aqui pessoal, ele vai dar para você esse menu Para você remover o aplicativo da tua Smart TV Só que algumas Smart TVs não tem essa opção, tá certo? Aqui então ó, mostra que se você desativar Você consegue excluir todos os canais da Samsung TV Plus Mas você consegue depois restaurar o aplicativo caso você queira No menu entradas, tá? Então aqui é super simples É só a gente clicar em desabilitado E dá uma olhada só Mostra ele já excluído com êxito E agora o aplicativo já não lista mais aqui para a gente Ele sumiu aqui da lista de aplicativos E é dessa forma que você tem para poder desinstalar o Samsung TV Plus Se você for até o menu entradas Você tem aqui o Samsung TV Plus E por aqui você consegue restaurar o serviço caso você queira Mas como vocês viram O passo a passo é super simples E você tem esses dois métodos O primeiro que é um pouquinho mais trabalhoso E que você precisa remover canal por canal do Samsung TV Plus E o segundo Permite você excluir o aplicativo e os canais do app E aí você faz aquele que melhor lhe agrada Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe o gostei aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos E não se esqueça de se inscrever Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês Se não for pedir demais Segue também a gente no Instagram É só buscar por TT Tutors Que você encontra o nosso perfil E pode nos seguir por lá também Valeu, até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado E tchau, tchau 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 Tchau